Eu fui muito cedo no castelo, ainda estava fechado, mas vou deixar a história do castelo Odawara. Castelo japonês, castelo Hirayama, localizado na cidade de Odawara, província de Kanagawa, do período Sengoku ao período Edo, é famoso como a casa do clã rojo. Durante o período Edo, existia o escritório de domínio Odawara. As ruínas do castelo são designadas como sítio histórico nacional. O clã rojo colocou sua residência ao redor da atual torre do castelo e usou o Monte Hartman, onde a escola secundária Odawara está localizada atualmente. Atrás dela, como seu castelo filial e consenso geral, é que a residência remota ao clã Omori, que aconteceu no clã rojo, mas acredita-se que durante o clã Omori, ela estava localizada mais perto de Tocardo, próximo ao atual Sanomaru Kitabori, onde permanece do século XV. Na verdade, foram escavados, há também uma teoria diferente. Durante a era do terceiro chefe da família, Uji Yasun, o castelo era considerado inexpugnável e invencível, e resistiu aos ataques de Uesugi Kenshin e Takeda Shingen. Durante o período Edo, a residência foi transformada em um castelo moderno e tornou-se a parte principal das atuais ruínas do castelo Odawara. Mas o Monte Hartman foi deixado em paz. Portanto, os primeiros castelos modernos e medievais existiram lado a lado durante todo o período Edo, tornando-se um castelo raro no Japão, onde os restos de ambos ainda permanecem. A parte foi renovada no início do período moderno por Tadayu Okubo, Emasakatsu e Naba. Este é o atual parque das ruínas do castelo de Odawara e seus arredores. É um castelo inteiramente construído, com paredes e pedra, utilizando muros de pedras em todas as suas partes principais. Isto é o único na região de Canto, onde existem muitos castelos com apenas terraplanagem. Pode-se perceber a importância do castelo Odawara como a entrada para a região de Canto. Além disso, foi somente após o início das grandes reformas, em 1632, que o castelo passou a ser totalmente feito de paredes e pedras, como acontece hoje. Eu contei uma parte que eu achei interessante da história do castelo. Aqui o castelo. Eu esqueci de tirar foto de perto. Aqui tem um pequeno parque de diversão para as crianças. Em volta do castelo tem um templo, e eu estou indo nele. O local é bem bonito, como vocês podem ver. Tem a paz e a tranquilidade. Aqui eu deixei o celular. E estou fazendo o agradecimento por tudo que vem acontecendo na minha vida. Esse é o Jardim do Ninja. Aqui eu vou deixar o Jardim do Ninja. Aqui eu vou deixar o Jardim do Ninja.